Pois é meus amigos, acabou de chegar rapaz O pedido foi feito dia 18 de agosto E chegou hoje 27 de setembro Já seis, já seis e pouco já Pois é, agora a gente vai abrir o pedido aqui E vai mostrar para os nossos seguidores aí da TV Maraca né A encomenda que chegou Max, deixa eu abrir aqui Só com a mão Bora meu filho, para abrir um saquinho desse é um ano Bora meu filho, abre essa Amostra aí para os seguidores da TV Maraca Bora menina, abre aí, porta aqui ó A China, entenda muito esse nome aqui, eu vou ler para o senhor, posso ler? Vai Vai, você vê aí, você vê num gachinho Vê aí É achando nada aí mesmo Cuidado para não derrubar Cuidado que aí é caro Pega lá a câmera lá, vamos fazer um teste A gente vai fazer um teste aqui, para ver se presta né Bota a bateria aí E aí está sem camisa Tira a tampa lá Olha aí ó A gente vai me chamar na câmera Quem não Bota em foto só, em vídeo lá Pois é, em foto eu estou contando Celularzinho Olha, eu pego aqui no muro lá ó Tem que trocar aqui, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Posso me respirar não Não naquele meio lá Você manda mexer mais que eu Não tem espabilização não, hein Tem, eu estou mexendo Tô vendo a lente Não tem estabilização Esse vem Olha, usar pregador Que dói Estou focando, olha lá Os seguidores da TV Maraca Mais imagens de qualidade Se Deus quiser Né